E aí família, tudo verde? Olha quem apareceu aqui! Nossa gente, que saudades eu estava de fazer vídeos para o canal, né? Vocês sabem que semana passada eu operei do dente, eu tô com um pouco de dor ainda, eu vou até que voltar no dentista hoje, eu não sei se teve alguma complicação na cirurgia, mas eu fiquei esses dias sem gravar pra vocês, também não tinha assuntos, né? Eu vou ficar aqui enchendo linguiça, não tem futebol, mas hoje eu reuni aqui alguns assuntos legais pra gente falar, tá? Um giro de notícias mesmo, gente. Eu tenho até uma notícia não muito boa e tenho uma que vai agradar um pouquinho vocês também. Então eu peço que vocês fiquem comigo até o final, depois deixem a opinião de vocês. Já se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos ainda. Gente, travamos o 99 mil, caramba, quero chegar logo aos 100 mil inscritos, tá bom? Deixa o gostei se vocês gostaram do conteúdo, ativem o sininho da notificação também pra não perder nenhum vídeo. Como eu disse, eu dei uma sumida, mas eu prometo que agora eu vou voltar a postar conteúdos diários aqui pra vocês, porque a história do Palmeiras é grandiosa e eu consigo expandir e eu consigo trazer coisas muito, muito legais aqui pra vocês. Então eu pretendo não ficar sem gravar vídeos por muito tempo, tá bom? E qualquer notícia também, lógico que eu vou sempre estar aqui atualizando vocês. Eu peço o apoio de vocês, gente, nesse momento que nós estamos vivendo, pedindo pra que vocês vejam aqui no canal sempre, vejam se eu postei algum vídeo novo ou não, porque as notificações do YouTube tá complicada, né? Muita gente reclamando que não tá recebendo, então, poxa, peça pra que vocês estejam comigo. Você que quiser se tornar membro do canal também, gente, se torne membro, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Seja membro, ajude o canal também, que assim você estará ajudando, fortalecendo aqui a mídia palestrina a trazer sempre um conteúdo diferenciado pra vocês, tá bom? Não vou soltar a vinheta, já vamos logo falando dos assuntos aí. Começa com a notícia boa ou começa com a notícia ruim? Vamos começar com a notícia boa, né? Bom, gente, a notícia boa é, bom, vocês sabem que as férias do Palmeiras, né, vai até o dia 30, agora, amanhã, isso, amanhã. Então o Palmeiras estuda voltar aí com os atletas gradualmente, devagar, não vai ser, não vai voltar semana que vem já tendo treino físico-técnico, não, não, não vai, não vai acontecer, mas acredito que a parte física ali eles vão trabalhar um pouquinho mais, vai voltando de pouquinho em pouquinho, até porque tem muitos atletas que estão viajando, gente, inclusive, não sei se vocês sabem, mas o nosso lateral Matias Vinha, ele tá lá no Uruguai, né, cidade natal dele, então, como ele vai voltar? Se não tem voos pra voltar de ônibus, de carro, não sei, talvez ele demoraria dias, talvez não, vai demorar dias, então não sei como vai ser feito a volta do Vinha, eu estou falando dele porque ele é um jogador que tá fora do país aqui do Brasil, né, agora tem outros jogadores também que estão na cidade natais deles aqui no Brasil também. Então vai ter que ter um cuidado aí com esses atletas porque quando você faz uma viagem você está exposto a tudo, né, principalmente no meio de uma pandemia que nós estamos vivendo, então o Palmeiras vai ter que tomar muito cuidado, mas a boa notícia mesmo é que logo eles estarão ali já se preparando um pouco pra ver quando que vai voltar os jogos, né, acredito que até dia 8 de maio nós teremos uma resposta do que vai acontecer com o futebol brasileiro, principalmente com o Paulista, né, que tá todo mundo ansioso pra saber, então acredito que nós teremos uma resposta sim. É triste saber que lá na Argentina eles suspenderam, né, os jogos, gente, temporada 2020 foi encerrada e muita gente tá perguntando como que vai ficar a Libertadores, né, porque eles suspenderam os campeonatos lá, vão voltar, acredito que mesmo que só em 2021, e como vai ficar a Libertadores? Não tenho resposta ainda, assim que eu souber de algo, eu falo pra vocês. É triste, né, um momento tão delicado que o futebol muitas vezes foi o nosso refúgio de tantos problemas, né, e eu mesmo posso me dizer que eu me apeguei tanto ao futebol, o futebol me ajudou em tantas coisas, e hoje a gente não tem nenhum futebol, na verdade nós não temos hoje nada, nós temos que ficar em casa, nós temos que esperar tudo isso passar, como eu disse muitas vezes pra vocês, não foi apenas o futebol que foi atingido nesse momento complicado, né, e sim outras coisas que eu acredito que tem outras coisas mais importantes, que é você não poder dar um abraço na sua família, numa mãe, num pai, num amigo, alguém que você ama muito, que você não pode ver, que você tem que ficar dentro da sua casa, então eu acho que essa é a parte mais difícil de tudo isso que nós estamos vivendo, né. Talvez isso que esteja acontecendo, gente, seja algo pra gente parar um pouquinho pra pensar, e quem sabe até não tirar coisas positivas, né, no meio de uma coisa tão ruim, a gente pensar um pouquinho mais na nossa vida, em tudo que a gente, que passa no dia a dia, nas coisas fúteis que a gente acaba dando, dando mais importância, né, e saber que a vida, o convívio social, a saudade daquela pessoa que você não pode ter o contato é muito, 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 é muito mais importante do que coisas pífias, né, então isso me fez pensar bastante, foi uma das coisas que me fez pensar bastante em tudo que nós estamos vivendo aí. Enfim, vamos pra próxima notícia, que foi até a entrevista que o Davidson deu aí, dizendo que ele tá muito feliz no Getafe, que ele não quer voltar ao Palmeiras, né, que ele não quer voltar ao Brasil agora, lógico, ele não falou nessas palavras, mas eu estou aqui deduzindo que a vontade dele era falar, eu não quero voltar ao Palmeiras, eu era odiado lá, a torcida não gostava de mim, pelo amor de Deus, tô muito feliz aqui no Getafe, vou continuar aqui. Davidson, glória a Deus, nossa, eu vou ficar muito triste com essa notícia, putz, gente, vou chorar aqui agora, porque o Davidson falou que não quer voltar ao Palmeiras. Muito bom, tomara que o Getafe consiga comprar você mesmo, né, definitivamente, que você nunca mais volte à Sociedade Esportiva Palmeiras, nós que estamos felizes de saber que você não tem interesse nenhum de voltar aqui, que você quer continuar na Europa, essa é a melhor notícia dessa pandemia que nós estamos vivendo aí, né, pra alegrar um pouquinho os nossos corações. Então, seja feliz no Getafe e nunca mais retorne ao Palmeiras, tá bom, gente? Eu acredito que você já deve até ter visto ele falando sobre isso, mas enfim, eu quis aqui atualizar vocês, já que a gente não bate um papo e vocês sabem do amor que eu tenho pelo Davidson, né? E por último, gente, que a notícia não é muito boa, é, não é boa, que é sobre o Daniel Munhoz, que é uma contratação que eu venho falando pra vocês desde o começo do ano que o Palmeiras tá tentando, né, e quando antes dessa pandemia começar, o Palmeiras já tinha tudo apalavrado com ele, a última informação que eu soube de dentro do clube, tá, uma informação lá dentro mesmo, de uma pessoa lá dentro que falou pra mim que ele seria anunciado agora em junho, julho, né, que ele já estaria praticamente certo com o Palmeiras e que seria o lateral que o Palmeiras tinha buscado, que o Palmeiras tinha investido e que ele faria parte do nosso elenco. Mas, gente, o dólar tá a 5, acho que é 5,50, não sei quantos, mais ou menos isso. Ele é um jogador novo e ele deu uma entrevista, entrevista não, ele falou no Instagram dele em live que ele tá pensando apenas no Atlético Nacional, que ele é um jogador novo, que ele ainda quer conquistar títulos pelo Nacional, que ele tem o sonho de jogar na Europa, então ele quis dizer que ele não está pensando em sair, que ele não vai sair. Pode ser uma jogada? Pode, porque eu acredito que seja muito difícil um jogador vir e falar assim não, eu já tenho, já estou conversando com o clube, já vou sair. Isso é muito difícil de acontecer, gente, ninguém vai vir a público falar que ele já tem um acordo se não tem nada assinado, tá, isso daí todo mundo sabe. Mas, eu fico me perguntando pra que ele mentiria também, né, ele poderia falar não, gente, eu tô com o futuro indefinido, não sei, é o certo, não. Mas ele quis dizer que ele ficaria no Atlético. E não me surpreenderia se isso fosse verdade, né, se realmente o Palmeiras não fechasse mais com esse jogador. Gente, o momento é muito delicado, não é momento de contratações. Nós estávamos conversando ontem na live do Tifo, eu queria agradecer, queria agradecer vocês que participaram lá também da live, junto com a gente, gente, muito obrigada, obrigada pela oportunidade também, Tifoce. A gente estava comentando sobre isso, oportunidades de mercado, né, mas, gente, com tudo que vem acontecendo, vai ser muito difícil a contratação de jogadores agora, porque o momento é outro, gente. A gente pode até falar de redução de salários, não está entrando dinheiro nos caixas, como que o Palmeiras vai fazer uma loucura, como o Palmeiras vai contratar um jogador agora, se não tem grana, gente, não tem, não tem, não tem de onde tirar, cara, entendeu? Não tem receita, não tem jogos, não tem TV, não tem receita do estádio. Então, como que o Palmeiras vai tirar dinheiro para contratar um jogador, se não está entrando dinheiro nos caixas, né? Isso não é só para o Palmeiras, isso daí são para todos os clubes. Então, a situação é muito pior do que a gente pensa. Então, não me surpreenderia mesmo que o Palmeiras tenha parado com essa negociação, mas também não me surpreenderia, depois que tudo isso passar, o Palmeiras voltar a conversar com esse lateral, que o Palmeiras já mostrou um interesse muito grande por ele. Fico feliz, seria a minha opção também de lateral direito. É um jovem, como eu disse para vocês, um lateral, que eu já falei as características dele aqui, é promissor, gente. É um cara que sim, tem mercado na Europa, pela idade ainda, pelo que ele joga já. Então, assim, vou torcer para que isso dê certo no futuro, tá? Não agora, porque eu acho que realmente, nesse momento, o Palmeiras não vai contratar ninguém. Não só o Palmeiras, nem o clube, gente. Ninguém vai contratar, gente. Ninguém, não tem como, né? Às vezes a gente traz aqui, ah, o Palmeiras tem interesse em tal jogador, tem interesse, o Palmeiras está estudando, mas não vai contratar hoje, nem amanhã. Quando essa pandemia passar, dois, três meses, calma, vai ter reforços? Vai. Se voltar o futebol, se tudo for se normalizando com os meses aí, acredito que logo sim, nós teremos uma, duas contratações, mas se isso não se normalizar, gente, quem sabe só o ano que vem, né? Tudo perdido mesmo. Enfim, eu só queria atualizar vocês sobre o Daniel Munhoz, porque eu falei muito dele aqui e já estava praticamente certo com o Palmeiras, né? E por conta disso tudo, ficou complicada a negociação com ele. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, nos próximos meses. Eu prometo não abandonar vocês, vou estar sempre aqui para trazer informações, fazer um bate-papo bem legal, tá bom, gente? Muito obrigada por terem ficado comigo até o final. Queria saber a opinião de vocês sobre os assuntos que eu abordei aqui. Até o próximo vídeo, gente. Um beijão e avante, palestra.